Eu dei um ad, o irmão nem me notou, japonego, olá japonego, aí o cara vai, não troncou o ad Fala guiseiro irmão, beleza? Bulldog alemão, malplay eu vi cara, eu vi, faltou o bulldog alemão lá Mas ainda não tem tanta novidade Quanto será o resultado do pedido para o tweet dele? Não sei eu ler Ainda não temos, é tipo assim, na verdade eles falaram que normalmente leva mais de 15 dias Então vamos esperar, seria legal se colocasse o vídeo, opa começa no ar, já 1250 por hora? Valeu irmão O cara tá reclamando o filme, o cara do outro lado tá reclamando que o novo MiG-21 não está balanceado, né? Ele usou de ironia, cara, pelo menos cai MiG-21 para os dois lados, né? Porém não veio uma contrapartida disso, né? Americano, nem britânico, né? Tem um F4 Phantom que estava reinando no subquisito de velocidade, né? Galera, estou com 9 mil metros de altura já e estou a mil por hora ainda Bizarro, né cara? Aí sim, aí eu posso falar que nova geração dos jatos supersônicos chegou no Watan, né irmão? Ó, Mach 1, de boa, quebramos uma barreira do som Então os MiG-21 vão do alto também, hein? Muito alto, hein? Não, 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 coloca nesse, coloca nesse É, com SMT do meu lado, velho Vai, míssil! Boa, moleque! Eu tenho o inimigo da minha E-6 Tá sumindo por lá das nuvens Acabou de passar por mim Bom, eu tenho que atingir velocidade boa Porque eu estou bem lento no alto Eu só estou usando a pluvia como camuflagem Mas eu estaria muito, 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 muito Ele está em cima de mim, um quilômetro E está aumentando a distância Preciso atingir velocidade boa, cara Boa, Jão! No canhão, é isso aí, rapaz Fala aí, que aí é baiano ou desculpa Sempre Porque eu não tenho isso Só por isso Pronto Sair lá de baixo das nuvens Cada nuvem está muito baixa, velho Está alta O limite dela é mais de 6 mil metros de altura Ela está... e o teto dela é mil, velho Mil metros de altura Está maluco Está a base, quer dizer, né? Está de boa? É, a base, o teto O limite é outro Isso Está alcançando esse mil 21, hein, Jão? Era um 19, não era 21, né? Ah, um 19, isso, perdão Jatabara Obrigado pelo follow, irmão Bem-vindo O barão está comigo em 21, aí perto dele também Um F4 Phantom, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vem aí, barão X Games Obrigado pelo follow também, irmão Bem-vindo Vem-vindo Barão em 21 Caralho, parou Parou nesse mil Mísseal, deslau, chefe Pegou pra trás da gente aí, velho Tem, tem um Nester 6 hoje, ó Ele está dentro da nuvem Não está espotado Ah, é o F4, velho É o F4, é Só que eu vi, mano Os ips aqui é do nada Aparecendo atrás de mim, gente Que foda são as cubas, velho Eu vou ter que pegar um espaço pra fazer com o meu lado Eric Flyer, teve algumas questões gráficas Só a questão dos sparks, né Das faíscas e explosões Estão um pouco diferentes Tá legal Estou atrás dele aqui Se quiser se guiar por mim pra achar ele Está na minha frente Não sei se estou alcançando Isso, o cara é Ai, caralho É, morreu Quase Beb duas, Barrow Vou dano pro avó Ah, viado Ou não, não Go, 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 go Meu Deus, esse hit-seeker Isso é ruim 18G, João 18G, irmão Pior, bem melhor que o Hunter, velho Mano, é um S-RAM Só que com mais alcance Que sabe Eu fizera isso Missile away, saijão Ah Pum Eu errei Muito bom Eu estava com 12 balas Ah, tá Eu falei Caralho Minha Sai Vai que toma explosão Tu leva um splash Ah, eu vou voltar pro avó Porque eu sobrevivi De um R-60 Tomou Mas acertou, né Deu crítico Acertou e arrancou um dos meus olhos Tipo, eu acho que não tem muito Caralho, isso aqui ficou com uma fechada Aqui não Aquilo é com uma fechada Não dá pra acompanhar ali não Bora liga agora de novo o Afterburner A gente vai perder muita energia aqui agora Ele também está perdendo muita energia Tem que fazer uma fechada É o MIG-21 Agora falta a missil, né O primeiro missil que eu errei Tipo, 3 kills 3 abates de missil Falta o missil aqui Vambora atrás desse cara É filinha atrás dele, ó Só que eu estou como, né Voando já Valorado o som Nervouser Reduce speed Airbrake Ah, missil? Como assim? É, o MIG-21 nasceu as seis Ah, caramba Que cara nojinha Caralho, ele tem mais existência aérea do que eu, irmão Valeu, Jão Valeu Vou ter que subir Vou ter que subir Vou ter que subir e pegar a velocidade mais Velocidade maior do que o coisa Caralho, falta o missil agora Faltou aquele missil agora, irmão É, vai entrar na nuvem Vai foder minha mira, né Queimar combustível até o ponto dela Ele tá mais rápido do que eu, cara Ele tá do afterbanner, por isso que ele tá mais rápido do que eu Porque se eu usar o afterbanner eu vou quebrar a barreira do som E vou ter o airspeed IAS contra mim, tá ligado É esse o problema A diferença Ele também, velho Mas ele tá ligando foda-se E eu tô com medo de quebrar Porque ele tá dando certo pra ele Se não quebrou, você não quebra, velho É lá Sei lá, é o mesmo avião, hein Vai aparecer, não é na hora, assim Pá, que problema É 1300 km por hora que eu quebro Isso, meu stock, você que tá ocupado Aí, meu piloto atagou Aí, ó Ele tá na minha 6 Perder energia pra caramba Vai cair Não, não cai não Ele tá cagado de energia, tá Aí, você que tá também, igual eu É, o dano é meio que 21 Cagado Vai, caralho Que isso, ô, porra O maluco que ele deu aí, velho Eu não tenho munição muito triste Não posso fazer nada Critical Quebrei o rabo dele Acabou a munição Ah, cagão É todo seu, hein, guys Todo seu Ou da antiaérea GG GG Porra Avião gostoso e o apete de se jogar O cara mandou bem na manobra ali Muito good, velho Muito good Very good, very nice, irmão GG Caralho, esquadrão como, né 9 kills aqui, piscade Conta Muito bom Que as suas não contam Ah, não? Não Não Kill de missal não é kill Isso Ainda mais esses aí Matthew Hans Obrigado pelo follow Oh, thank you for following Não sei pelo nome, né Vai que Esse foi o MiG-21 alemão, né Que é A única diferença Basicamente Eu diria nem motorização, não É Acho que tá É muito próximo do MiG-21 Não O motor é diferente Não, o motor pode ser diferente Mas é que O nível, tipo A utilidade dele É É a mesma coisa O 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 Eu tenho que depois jogar com os suequinhos lá Minha live que buga sempre Por causa do galera do Youtube Galera Type 90 já Inclusive tem dois agora Live é na Twitch Gabriel Leira, Daniel, Vinícius Silva Lázaro Souza Alexandre Oliveira, Davi